Cuidado! O boi está na floresta! Meninos, vamos escolher todas essas frutas que estão aqui pelo chão. Devem estar deliciosas! Vamos sim, Gianninha! Hum! Eu quero! Gianninha, tem algumas maçãs que estão podres! Hum! Boni! Não se preocupe, Davizinho! Depois a gente separa essas maçãs que estão podres das outras frutas! Nossa, meninos! Tem algo se mexendo ali atrás! O que será? Nossa! É mesmo! Eu tô comendo! Nossa! Arrustador! Tcharam! Sou eu! O boi que estava aqui atrás se mexendo! E eu vim pra pegar vocês! Muuu! Ah! Eu não acredito! É o boi! Ah! Que medo! Foge de mim! Socorro! Ai, boi! Espera aí, seus moleques! Não corram! Senão vou ficar mais bravo ainda! Espera aí, seu boi! Hã? Espera aí o quê? Nada disso! Davizinho, dá pra ele aquela fruta! Fruta? Que fruta, hein? Mas, 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 mas é nossa maçã! Ma, 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 maçã! Dá pra ele, Davizinho! Dá aquela maçã! Uau, que legal Vocês são bonzinhos, hein Ganhei uma maçã Eu não vou mais pegar vocês Deixa eu ver Ai, que dor de barriga Nossa Nossa, essa maçã Essa maçã não caiu bem E fiquei até com bafo de maçã podre Ai, vocês me pararam Vocês me pararam, seus moleques Eu vou pegar vocês Aaaaaaah Uuuuh Oi, oi, oi Boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi Boi do Piauí Pega esse menino que não gosta de dormir Boi, boi, boi Boi do Piauí Pega esse menino que não gosta de dormir Boi, 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 boi Boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Tobi ealah Maçã Eita Tchau, tchau.